Olá, meu nome é Gonçalo Clavão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao canal Solendo Vigiene e mais uma terça-feira de sugestões. João, como é que vem hoje? Hoje é antigo. É antigo? Eu também. Eu também? Hoje é tudo. E não é porque é isso. Lá está, mas é aquilo que nós já dissemos várias vezes. A música, a boa música é intemporal. E nós, tanto o que sai atual, como coisas que nós achamos que merecia mais reconhecimento, como coisas que já antigas, mas nós só agora é que ouvimos, tornam-se novas para nós. Portanto, tudo é novidade, no fundo. E tudo é antigo. E tudo. Depois da filosofia... Depois da filosofia vamos... Faz um vídeo só disso. Só assim com fracos feitas. Então, eu hoje apresento um disco de 2006, que está aqui, este discinho que eu tenho aqui, o Gonçalo também conhece bem. Portanto, é uma banda que se chama Guilimote, tem assim um nome estranho, e o disco chama-se True the Window Pain. E passa-se o seguinte. Passa-se que este disco, em Portugal, passou completamente despercebido. E isso é um crime, porque é um grande disco. É o primeiro álbum, ainda por cima é um disco de estreia, o que ainda o torna mais fantástico. E depois também conhecendo o percurso da banda, que neste momento já não existe. Ainda é mais espantoso, porque de facto a banda começou de forma... Nada que não aconteça muitas vezes na história do pop rock, e do rock só até, mas bandas que têm primeiro disco fantástico e depois nunca mais conseguem chegar a essa vitola. Foi um pouco o que aconteceu com esta banda. Uma banda extraordinariamente talentosa, mas um bocadinho caótica e um pouco ambiciosa demais, provavelmente. Porque depois, a partir deste disco, tentaram ir a tanta coisa e fazer coisas tão diferentes, que acho que perderam um bocadinho o rumo e nunca mais se encontraram, entretanto. Acho que foram aqueles que acusaram o primeiro disco. É, provavelmente sim. Eu penso que sim. Eu acho que este álbum é tão bom que isto tinha de trazer uma responsabilidade muito grande para os discos seguintes, e acho que foi isso que aconteceu um pouco com esta banda. De facto, já não existe. É uma pena. O vocalista, ao que conseguia apurar, parece estar a ultimar um novo disco, portanto, que era o principal, chama-se Five Dangerfield, também é um nome bonito, e é mesmo nome próprio, e apelido também. E ele está, parece que está a ultimar finalmente um novo disco, mas já não como Gillie Motts, mas já em nome próprio. E vamos ver o que é que sai dali. Porque acho que é um músico talentosíssimo. E este disco mostra um pouco isso. Portanto, esta banda nasceu em 2004, 2003, 2004, depois em 2006 sai então este primeiro álbum. É uma banda multicultural e multi-internacional, digamos assim, porque tem um elemento, este Five Dangerfield, que é em inglês. Depois tem uma contrabaixista, barra baixista, que se chama Aristazabal Hawks, que é do Canadá. Se bem que os pais acho que são chineses ou japoneses, de origem asiática. Tem um guitarrista brasileiro, com um nome artístico fantástico, que é MC Lord Magrão. E tem ainda um baterista percursionista do País de Gales. Portanto, como veem, está assim aqui uma mistura interessante. E é precisamente disso que se trata aqui. É uma banda que é muito difícil de classificar. Isto tem pop, é rock, também tem toques de jazz. Tem aqui tanta coisa dentro. E é por este lado caótico, um bocadinho caótico da banda, que aqui resultou na perfeição. Esta combinação nunca mais resultou em nenhum álbum seguinte. Embora todos tivessem alguma coisa interessante, acertarem Checo Moneste nunca mais acertaram. Mas, portanto, como eu estava a dizer, para mim está aqui um dos melhores álbuns de estreia de sempre. Portanto, é um álbum com uma maturidade, com uma sequência, uma qualidade e uma variedade que não se encontra normalmente num primeiro álbum de uma banda, em que a banda tenta mostrar o que melhor faz, o que melhor tem preparado. Mas isto é um álbum, parece um álbum pensado, de princípio ao fim, todo sequenciado, produzido de forma extraordinária. Portanto, isto parece um álbum já de uma banda com muita vagem, com muita bagagem. Não era, era uma banda novíssima. E, por exemplo, logo a maneira como este disco arranca, que é uma faixa chamada Little Bear, que mostra bem a coragem e a confiança que esta banda tinha, porque é uma música intimista, deliciosamente lenta, emocionante e com arranjos de cordas absolutamente extraordinários. Exatamente, mesmo. Sim, neste álbum tem algumas músicas acompanhadas por orquestra. Depois não basta ter a orquestra, é preciso que os arranjos façam jus a isso, porque às vezes ouvimos secções de cordas que não têm interesse nenhum aqui, são usadas de uma maneira fantástica. Logo a começar nesta abertura, que, curiosamente, o Sir Paul McCartney, a BBC convidou para fazer um programa de rádio em que ele escolheu as melhores músicas até do início do milénio, do novo milénio, e o Paul McCartney colocou na sua playlist este Little Bear. Curiosamente, a abertura, então, deste disco. Depois, a seguir ao Little Bear, vem aqueles que são, para mim, dois dos melhores singles deste novo milénio. Portanto, a exuberante Made Up Love Song e a pop contagiente e eufórica do Trends do Brasil. Quanto mais não seja por estas duas faixas, já vale a pena ir investigar os Guillemots. São dois portentes pop fantásticos, diferentes um do outro. Um é, assim, o tal pop caótico dos Guillemots, em que a música arranca, sobe, desce, tem várias fases. E, depois, o Trends do Brasil já é um pop mais clássico, mas que acompanha de uma secção de metais e de sopros fantástica. Depois, segue-se Red Wings, também uma faixa em crescendo, uma faixa daquelas que parece mesmo de um artista já com uma maturidade muito grande, como eu volto a dizer. Aqui, acompanhado pela Joanne Wasser, que nós até já falámos num vídeo anterior, porque era a namorada do Jeff Buckley na altura em que ele faleceu. E é também conhecida como Joanne is a Police Woman, é o projeto que ela tem. Depois, a faixa de título, o True the Window Pain, onde é uma faixa ousada, dinâmica, onde estão os tais toques de jazz que eu há pouco falei, estão aqui muito vincados nesta faixa. Depois tem um If the World End, que é uma balada lindíssima. E, portanto, eu estou a fazer faixa a faixa porque eu gosto de todas. E não dá a quantidade nenhuma. Não dá, eu penso que não. O disco está tão sequenciado que é daqueles que eu ouvir do princípio ao fim. O If the World Ends é uma espécie de Wicked Game do Chris Isaac dos anos 2000, que é muito semelhante. A música tem maneira... Até o tema da música é muito semelhante. É uma balada lindíssima. Depois temos o Here Here, que é pop grandiosa. Pop orquestral. Orquestral, fabulosa. E depois, no meio disto tudo, surge uma faixa que foi um pouco polémica até para quem ouviu o disco na altura. A crítica dividiu-se um pouco. Embora o disco tenha sido extremamente bem recebido. Foi nomeado para um prémio Mercury. A Inglaterra vendeu também bastante bem. Mas havia aqui um ponto que criou muita polémica. Porque há uma música que é o Blue, o Steel Be Blue, que é assim uma coisa over the top em termos de dramatismo, mas é à capela. Portanto, no meio desta parafernália sonora que este disco tem, de orquestras e todo o tipo de instrumentos, máquinas de escrever, em que se usa as teclas para fazer a percussão, tudo. Uma Música à Capela. Portanto, isto já não se ouvem lá também. Portanto, é preciso muita coragem para fazer uma coisa destas. E depois, para terminar, temos o Annie Let's Not Wait, que é uma espécie de pop, quando os pop já na altura até já nem existiam, mas os pop felizmente voltaram, mas ainda não com material novo, ainda não nos deram material novo, para irmos que aconteça. Isto parecia de lembrar-nos os pop do tempo do Babies e por aí fora. E depois encerra de uma maneira que é mesmo muito difícil de classificar. Então, esta música, é que se eu acho que este disco é injustiçado, e então em Portugal acho que passou completamente ao lado, a música final, a ver pessoas que gostam de uma música e ainda não ouviram a música final, é uma pena. Eu quero fazer aqui o meu apelo para que vão ouvir o final deste disco, uma música que se chama São Paulo. São 12 minutos de música, é muito tempo de música, mas são 12 minutos todos eles para aproveitar ao máximo. Portanto, eu penso que é um dos melhores encerramentos de discos que eu já ouvi, é absolutamente fantástico, é uma balada intensa, épica, que depois se transforma em uma espécie de festa entre samba e orquestra. Mas, basicamente, tem tudo lá dentro. Sim, é daquelas músicas em que uma banda tenta meter tudo o que sabe e pode, e eles conseguiram fazer isso aqui, e resultou de uma maneira fantástica. Portanto, eu acho que a produção desta música, ouvindo esta música e tudo o que está ali envolvido, eu arrisco-me a dizer que isto é uma das músicas mais fantásticas alguma vez gravadas, porque a maneira como isto terá sido preparado para a gravação de toda esta música, ouvindo a música e depois vão perceber, eu nem consigo imaginar o trabalho que esteve envolvido só nesta música. Ou seja, só nesta música trabalhou-se mais do que muitas bandas trabalham em discos inteiros, porque, de facto, é um épico, não há outra maneira de escrever, um épico sempre crescente, que nos leva ao céu, ao céu da pop, sei que isso existe, e, de facto, é empolgante, é emocionante e é um final absolutamente apoteótico para um disco muito equilibrado, muito interessante, muito variado, e de uma banda que pode já não fazer mais nada, porque já terminaram, mas pelo menos tem esta medalha, e felizmente depois não conseguiram dar seguimento a este brilhantismo todo, mas pelo menos conseguiram atingir o estatuto de obra-prima com um disco, e isso já é muito importante para qualquer banda. Portanto, aconselho aqui este True the Window Pain dos Guillemot. Grande disco, grande, grande, grande disco. Bem, eu trago aqui um disco ao vivo, acho que nunca tínhamos trazido, assim, nada de... Ao vivo, pois. Do género, que eu nunca me recordo. DVD já, mas discos já. E trago porque vem no segmento do Britpop, e dos discos que andamos a falar, do Britpop, e eu, na altura, comprei este disco e gostei bastante, e também há em DVD, e optei, em vez de trazer o DVD, trazei o disco. E vou aqui falar, fora muito breve, do Familiar Two Millions, dos Oasis. Basicamente foi o concerto que eles deram em Londres. Portanto, eles estavam a lançar o Standing to the Show of the World of Giants, em 2000. Portanto, que era o primeiro álbum, já com nova formação. Exatamente. Exatamente. E eles decidiram, então, lançar este disco duplo, depois de um concerto que deram em Londres. Portanto, o caso é completamente esgotado, e depois onde tem todas e mais algumas das músicas que tinham que estar numa... em algo ao vivo do Oasis. Portanto, isto foi gravado a 21 de julho, desse mesmo ano, de 2000, portanto, no estado do Wimbledon, não poderia ser de outra maneira. Essa é a Catedral da Música e vive o desporto. Portanto, a começar ali, à horinha marcada, portanto, aliás, até começou sete minutos antes, portanto, aquela coisinha da publicidade inglesa, ali, ao ponto, a hora estavam, então, a entrar os Oasis em palco. Mas, claro, sempre com aquele toquezinho dos irmãos Gallagher, onde o Liam me disse boa tarde ou boa noite de Manchester, portanto, e eles estavam em Londres, portanto, eles são de Manchester, portanto, e começou logo... Foi a primeira vaia, a primeira grande vaia após a entrada dos irmãos Gallagher em palco, mas que, claro, logo a seguir aos primeiros acordos a malta esqueceu-se de tudo e rock'n'roll e de repente já ali tudo empolgado e tudo aos saltos, portanto, e esqueceu-se a entrada. Faz parte com os irmãos Gallagher começarem assim, portanto, e fizeram uma revisão de todos os hits dos Oasis, portanto, passaram por todos eles, portanto, acho que não se esqueceram basicamente nada, portanto, e foi um disco que muitas das vezes as bandas acabam por lançar estes discos ao vivo, quase um pouco para encher. É, quase que começou-se um best-off, mas ao vivo, não é? E muitas vezes passam um bocadinho ao lado e não foi o que aconteceu com estes Oasis, portanto, o disco acabou por vender 310 mil cópias só no Reino Unido, portanto, atingiu o Platini e 70 mil cópias nos Estados Unidos, portanto, teve um impacto bastante grande, isto estamos a falar só ali disso, pois fora o DVD, também acabou por vender muito, portanto, e que para pessoas como eu e possivelmente como tu que gostam dos Oasis e que ainda não tiveram a oportunidade, pelo menos ainda não tive a oportunidade de os ver ao vivo com muito muito a pena minha. É uma boa forma. É, ainda bem, porque as vezes que eles vieram o concerto nunca correu bem, e tiravam com as coisas, e foram raiados, e os irmãos galera não estão muito para aturar esse tipo de desporto olímpico. Ainda não teve a oportunidade de os ver ao vivo, como eu não tive, é uma boa oportunidade de os poder acompanhar através deste disco, e através do DVD, que passa por tudo, foi um grande concerto, o espírito está lá, muito bem gravado, quer a nível sonoro, quer a nível de vídeo, e portanto, eu hoje acabei por trazer este familiar tunele, no seguimento então do nosso Deep Pop, portanto, aqui fica abaixo deste disco dos Oasis. Muito bem. Tá, e foi assim, as nossas sugestões, com as mais inglesas, não foi a sugestão, mas para inglês, mas boa, muito boa. E voltamos então para a próxima sábado, para mais um Café Concerto, muito obrigado pela vossa presença, até a próxima sábado.